Olá, vamos iniciar nossa aula sobre séries de Taylor. Em matemática, uma série de Taylor é uma série de funções da seguinte forma. Como podemos ver, o somatório de zero é infinito de a n multiplicando x menos a elevado a n, sendo a n uma função de a sobre n fatorial. E também temos que x igual a a é um ponto onde a função vai ser observada. Podemos aplicar, então, qualquer função na fórmula geral a seguir. p de x é igual a f de a vezes x menos a elevado a zero sobre zero fatorial, mais a derivada de f de a multiplicando x menos a elevado a 1 sobre 1 fatorial, mais a segunda derivada de f de a multiplicando x menos a elevado a ao quadrado sobre 2 fatorial e assim sucessivamente até f de n, a enésima derivada de n da função no ponto a, vezes x menos a elevado a n sobre n fatorial. Vamos ver um exemplo a seguir para ilustrar o que foi aprendido. Vamos ter a função p de x igual a cos de x no ponto a igual a π. Aplicando a fórmula da série de Taylor, teremos, então, que observar as derivadas da função cosseno. A primeira derivada da função cosseno é menos seno, no ponto π é igual a zero. A segunda derivada da função é o próprio cosseno, que no ponto π é 1. A terceira derivada da função é o ponto menos seno, no ponto zero novamente. E assim sucessivamente até o infinito. Aplicando na fórmula, vamos ter p de x igual a cos de π menos π, x menos π elevado a zero sobre zero fatorial, menos seno de π vezes x menos π elevado a 1 sobre 1 fatorial, menos seno de π vezes x menos π elevado a 3 sobre 3 fatorial e assim sucessivamente. Vamos cortar tudo que tiver relação ao seno, porque o seno de π é zero. Então, vai ser anulado. Aplicando novamente e substituindo, vamos ter que 1 mais 1 vezes x menos π ao quadrado sobre 2 fatorial mais x menos π à quarta sobre 4 fatorial e assim sucessivamente até o infinito. Essa vai ser a nossa série do cosseno. Então, vamos ter que a série do cosseno vai começar de zero até o infinito de menos 1 elevado a n mais 1 vezes x menos π elevado a 2n sobre 2n. Esse 2n serve para poder ter certeza que os valores serão sempre pares. Podemos observar também que a série de Mach-Lowen é uma série derivada da série de Taylor, só que começa com o ponto A igual a zero. Obrigado. Essa foi a aula.